É uma ideia para Ré bemol maior, são quartas empilhadas, tendo como pontos de partida as notas do acorde de Fá menor sétima. Também fica interessante usar essa mesma ideia em terças menores, que vai gerar uma série dodecafônica. Ré bemol maior, são quartas empilhadas, tendo como pontos de partida as notas do acorde de Fá menor sétima. Ré bemol maior, são quartas empilhadas, tendo como pontos de partida as notas do acorde de Fá menor sétima.